Invista no seu futuro e de sua família. A Fato Negócios Imobiliários apresenta o belíssimo empreendimento Home Park Chapecó, que será edificado aqui na Avenida de Turo Vargas, próximo aos Bombeiros, Eco Park e a 3 minutos do Shopping. Você poderá parcelar em até 120 pagamentos mensais, corrigidos somente pelo Cubo, direto com a construtora Pascualotto. Sou Dirceu Mioto, corretor de imóveis. Me chama no WhatsApp que eu terei o maior prazer em me atender.